Boa noite, senhora presidenta, público aqui presente. Vim a essa tribuna agradecer aos guardas municipais que estão aqui lutando pelos direitos seus. Recebi telefonema de amigos e eu que faço parte também da comissão da mesa. Com certeza, a gente, por unanimidade, a gente sabe que vocês estão com a defasagem aí de vários anos atrás, então eu também votei a favor como relator da mesa de comissão. Então eu queria falar para vocês que a gente está junto aqui. Queria dar uma boa noite para o seu José, o Sete Quedas, que está ali, ele e sua esposa. Obrigado, seu José, por o senhor estar presente nessa casa de lei. O senhor que está com uma idade avançada aí, mas está aqui nessa casa. Obrigado. Também queria, Maurício, agradecer aqui a sua presença, Maurício, no qual ontem à tarde eu estive lá na cavalgada, a tarde toda. Então sei da sua luta, como que você vem lutando por aquelas crianças, a vereadora Elza acabou aqui de pedir para a nossa presidência e acredito que a Elza faz tempo que está nesse projeto seu. Tenho certeza que também vocês merecem, essas crianças no qual você trabalha também merecem. Então a gente pode contar com o meu apoio também. E também, presidente, queria agradecer a sua presença na Vila Eletro Sul, onde nós tivemos aquela reunião. Você sabe que aquilo é um problema, não é de hoje, que nem eu comentei com você, você mesmo, das pessoas que estão inadimplentes. Então a nova diretoria lá quer chegar a um denominador comum e eles têm o direito deles de lutar por uma coisa e por um direito que é nosso. Eu, aliás, falei lá como morador, não como vereador. Então era só isso. Também queria aqui, vereador Alessio, falar o que você passou não é fácil, porque a gente, eu tenho o mesmo sintoma que você mesmo falou para mim, então quando a gente vai para um lugar desse não é fácil. E eu ainda comentei com meus colegas, falei, não, o Alessio vai, é quem caiu já de avião e graças a Deus, né Alessio, mas você está aqui graças a Deus. Então, Deus em primeiro lugar. Então a gente tem que agradecer muito a Deus. Então até segunda-feira, gente, o que eu tinha para hoje era isso, só agradecer a essas pessoas que trabalham, que batalham, não é de hoje. Então meus parabéns a essa união da Guarda Municipal. E até semana que vem.